Salve família do canal, beleza? É família, passando aqui para vocês, para bater um papo com vocês e comentar sobre o GM Celta. É família, muito satisfeito com o Celtinha, carro já está fazendo quase um ano que eu estou com ele, é um carro fantástico, muito bom mesmo, de qualidade e é Chevrolet, então quer dizer, mecânica mais que confiável família, não me arrependo de ter pegado ele, de ter escolhido essa marca e realmente assim não quero sair mais dela não família. É do GM Celta para o Onix, o irmão dele no futuro, pois a marca Chevrolet assim mostrou para mim que realmente é uma mecânica muito confiável, muito competente e assim família, é uma, é muito assim, manutenção assim não é tão caro, sabe família? Apesar que eu estou num Celta hoje, né? Celta 2012. Mas a gente vê aí que realmente assim, a Chevrolet realmente é muito bacana e realmente você tem gostado muito, viu família? Então, recomendo a linha Chevrolet, pois é uma marca muito boa, muito confiável, parte de economia também, muito bom, sabe? Celta é bem forte, bem guerreiro. Você não fala que o Celta é um carro milho de jeito nenhum, é um carro muito esperto, câmbio reduzido, é um carro muito forte, sabe família? Muito assim, guerreiro mesmo, sabe? Então, e eu recomendo família, eu acho que se você está pensando em procurar um carro e tem outras marcas no mercado, mas se você optar pela linha Chevrolet você não vai se arrepender não, viu? É uma mecânica muito forte, muito guerrida mesmo, sabe? Você pisa no acelerador e você acha. Independente da cilindrada, independente do modelo, do ano, ou linha forte, viu? E eu estou gostando muito do Celta, família. Carro muito bom, muito competente, é uma pena que já saiu de linha, né? Que a fábrica não vai fabricar mais, mas é um carro top, tá? Mas entrou aí na linha dele, que é o irmão, que é o Onyx, né? Também muito bom. É um carro também muito forte, né? Família nossa, sem palavras. Também um design lindo, né? E lembra muito o Celta, né? Com certeza, assim, aparenta muito ele. E não tem como você bater o olho no Onyx e não lembrar do Celta, né? É a mesma coisa você bater o olho no Corsa e não lembrar do Celta, né? Então, quer dizer, não tem como, né? Só é a família ali, né? A linha, né? O DNA. Não tem jeito. Então é isso, família. Passando pra vocês, deixando essa opinião do dono. Muito satisfeito, quase um ano com o carro. Só está me trazendo alegrias, não me deixou na mão até hoje. Pelo contrário, é um carro muito, assim, confiável. Marca Chevrolet, eu garanto, eu confio. Estou gostando, gostei, assinei embaixo e dela não saio mais. Beleza, família? Esse é um vídeo que eu deixo pra vocês aí no canal. E agradecer demais a todos os meus amigos, familiares aí no canal. Os que estão chegando, que vão chegar. Sejam muito bem-vindos. Os que estão comigo desde o começo. Muito obrigado, meu carinho muito especial a todos. E dizer que juntos somos fortes. E juntos somos muito mais fortes ainda. Então vem fazer parte dessa família. Curta. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. E tem muita dica bacana aí no canal. Sobre manutenções. E juntos vamos descobrindo aí novidades. E vamos melhorando, né, família? É isso aí. Obrigado, família. De coração a todos. Tudo de bom pra vocês. E é isso aí. Se inscreva no canal. Curte e compartilha. E é nóis. Sempre.